Fala, gente boa do YouTube, beleza? Velas aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft com uma aranha aqui em cima, velho! Caraca! É, tudo bem, deixa lá em cima, tá de dia, ela não vai bater na gente, eu acho. Né? Ih, aqui tá o Teres Geek! Fala, Gamers Adipores! Toma aqui de novo, né? Ambos os vídeos, né? Ambos os canais, trazendo Minecraft pra vocês. E ela tá só olhando pra gente, ó. É, ainda bem que tem um vidro, né? Sim. E olha a novidade aqui, tem um monte de coisa pra mostrar. Ah, tem uma bruxa ali, tem uma bruxa lá, lá, lá. Crê em Deus, pai. Vamos lá, Maté. Vamos lá. Não, vamos mostrar a casa primeiro aqui, né? Ah, não, tá. Sem mostrar a casa. Então, beleza, vamos começar aqui por cima pra ter uma visão geral ou a gente mostra primeiro lá pra baixo. Então, vamos lá pra baixo, tá? Depois a gente vem subindo, é melhor, né? Ó, aqui a nossa pequena, vamos dizer, a nossa sala, né? De equipamentos, barra cozinha, barra sala de estar. Barra quadro de comida com o nosso... Estragado. Nossa, que quadro lindo. Tinha uma flor pra colocar ali, não? Uma arma? Sei lá. Cara, eu achei mais bonito colocar a cabeça de um zumbi, mas já que não tinha a cabeça de um zumbi, foi a carne, né? Ah, não seja por isso, a gente dá um jeito. Não tem que conseguir arranjar a cabeça de um zumbi só. Então, aqui a gente deu uma boa de uma organizada, né, Teles? Sim. Colocamos bastante baú, colocamos... Separamos, né, a cada item. Então, aqui nós temos pedra, madeira, itens muitos úteis, itens muitos úteis. Aqui nós temos uma legenda para o Spider-Aranha, que tava jogando com a gente também, né? Spider-Aranha, não seja ruê e devolva quando terminar de usar. É, a gente falou isso daí, tá escrito isso daí aqui, porque quando eu entrei eu tava pelado, eu não tinha nem espada. Roubaram, porque aqui, tá vendo? Tava no baú, né, as coisas, né? O privativo do Velas, tá vendo? Entrou aqui dentro, roubou tudo. Roubou não, ele pegou emprestado, só que ele esqueceu de devolver, pra variar, né? É. Aí a gente deu uma separada boa, construímos uns fogões aqui, madeiramos, fizemos taco, né? Sim, taco. Eu não sei, cara, mas deve ser algum navio passando aqui perto. Aí a gente fez até a parte de cima aqui, né, com as camas também. Aí a gente tá subindo aqui pra cima um monte de coisa, né, Velas? É, mas não pode mostrar agora, porque vai mostrar o... vai ver tudo lá de cima, né? Vamos mostrar aqui embaixo, depois a gente mostra o geralzão pra vocês darem uma olhadinha. Fizemos um sisteminha de porta aqui automático, tava dando um trabalho... Assim, só não pode ter um bicho aqui, né, entrando aqui. É, tamo aí tá decidindo, né, como é que... Mas tá, vai ficar legal. Aqui, ó, como é que tá lá em cima, grandão, ó. Tá ficando bonitinho. Tá em construção, a gente vai construindo de pouquinho pra poder mostrar pra vocês, né? Sim, sim. E da última vez a gente já mostrou já aqueles bichos que a gente pegou ou não? Não. Não? Então é... Esse aqui é a primeira vez, né, Velasco? Primeira vez, então tem uns bichos mó da hora e totalmente equipados, né? Esse aqui já é a primeira vez no castelo, né? Aqui tá a nossa versão, aqui é a parte de sitião, onde a gente fez aqui a nossa pequena plantação. Aqui é o nosso Farm View, né? Farm View. Tem cenouras. Temos batatinhas. Ó, a fazenda em si... É assim, ó. Eu criei estrutura e o Velo fez a plantação. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tem trigo, tem cana-de-açúcar. Mentira, você quer cana-de-açúcar? É cana-de-açúcar, né? É cana-de-açúcar, não é? É cana-de-açúcar. Pra mim é bumbu. Deixa eu sair da plantação antes que o Velas me xinga. Ah, não. Ó, 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 maldito. Ó lá o que você fez, ó. Cadê? Ali, ó. A batata pulou fora ali. Nossa, cara. Olha lá. Olha que desgraça. Não, ó. Começou aqui. Vocês viram. Tá gravado, ó. Tá, tá, tá. Parei. Ai, cara. Eu só andei... Ah, outra aqui, outra aqui, ó. Nossa, para de andar. Para de andar não, anda lá não. Eu andei... Olha, só pisei nas coisas que eles foram caindo. Ah, fizemos aqui um pequeno forte também, né? Ah, sim. Esse daí ele vai dar a entrada, né? Esse aqui é pra gente poder... A gente vai dar uma ampliada nele ainda, porque tem uma... Cadê aqui? Deixa eu pegar daqui. Deixa eu ver se dá pra... Ah, é. Aqui, ó. Dessa parte aqui, galera, ali, bem debaixo de um dos curral que tá vazio, a gente vai fazer um túnel passando aqui por baixo, que vai ser nessa casinha, que a gente vai até ampliar ela pra algum dos lados, aí a gente não sabe ainda ao certo, tamo decidindo, que a gente começou a construir uma... Uma mina? Uma mina, né? Então, cair, né? A mina, ela tá aqui, ó. Esse tubo aqui, ó. Esse túnel que tá aqui, cavadinho aqui, ó. É, cadê o Thales? Tá aqui, tá aqui. Ah, ali, o túnel tá aqui, ó. E daqui pra lá é o lugar onde tem a mina. Então a gente deixou aqui já reservadinho, onde é que a gente vai fazer a nossa estação, né? Sim, vai ter trilho de trem pra caramba. Vixe, pra caramba. Que não, já achou de mina, já. Onde que nós vamos? Aqui. Aqui, ó. Aqui tá o nosso lindo curral. Já catamos a maioria dos bichos, só falta as galinhas, né? Exato, que nós vamos fazer um vídeo só pra pegar as galinhas. Oi, caramba. Tem aquele bicho chato de novo atrás de mim. Não tá atrás de mim? Não. Não, né? Não. Não, ele tava por aqui. Que bicho que era? O Enderman? O Enderman tá por aqui. Eu escutei o barulhinho dele. É, eu vi um lá pra trás, mas não... Então, beleza. Aqui a gente tem vacas, temos suínos ali atrás e temos aqui ovinos. É isso? Sim, bovinos. Não, bovinos são esses, suínos aqueles e aqui são os ovinos. Ovinos? Ovinos, né? Eu espero que exista. Se existir e não existir, vai aparecer na tela agora aqui. Que tal? Tem um porco aqui olhando pra gente, ele quer vir aqui também. Mas deixa, vai. Deixa ele quietinho. Coitado. Aqui tá. Você já botou, como é que é o nome do meu? Odécio, né? O nome do meu cavalo? Odécio. Nossa. Aqui tá o Odécio. O meu ainda tá sem nome. Deixa o nome aí que eu quero botar o nome do meu cavalo, galera. Deixa o nome no cavalo aí. Então, o Velos fez até a cordinha pra colocar no cavalo. Foi um bagulho muito legal aqui, ó. Até o ponto que eles comem essa corda e eles saem andando por aí, que já aconteceu já. Aí a parte de trás do castelo aqui, Velos, ó. Ah, onde? Onde? Para cima aqui. Ah, sim. Olha aí, ó. Ó, em contraste com o sol. Estamos fazendo bastante coisinha ainda. Eu vou subir um pouco mais essa torre aqui. Aqui de ladinho, ó. Galera, essa estrutura da fazenda aqui é tudo o Velos que fez, viu? Ó, que bacaninha. Que modo meio chinesinho, né? Meio japonês. É, ficou legal pra caramba. E aqui, só pra construir essa parte aqui desse spot aqui também, né? Se matou, né? Porque a gente construía um, daí o Teles fazia outro, eu fazia errado, daí tinha que desmanchar. Aí o Clipper vinha, né? O Clipper vinha, destruía tudo. É, deu um trabalho desgraçado. Galera, lembrando que a gente não tá jogando com mod, né, Velos? Tem isso também pra falar pra todo mundo. A gente pretende praticamente zerar o jogo. É, coisa que eu acho que nenhum gamer, né? Praticamente faz, né, Velos? A galera usa muito mod, né? E tudo mais. Acaba... É bem difícil você ver um cara que vai até o final, mata o dragão, né? É. Já vive gente fazendo, mas não é todo mundo. O pessoal gosta mais de jogar com mod mesmo e criando as coisas. E o jogo fica um pouco pra depois, né? Exatamente. Então é um negócio aqui. A gente vai tentar se equipar bastante e matar os chefes, né? Acho que tem um chefe que você sumou, né? Se não me engano, que eles colocaram. E tem o dragãozão, né? Que a gente vai matar no final. É, a gente tá indo. Mas até lá a gente vai fazer muita coisa. A gente pretendia fazer tudo separadinho e bonitinho, né, Velos? Ah, vamos construir o castelo primeiro e depois a gente faz a... E tudo em vídeo a gente ia fazer. Exato. Tem até uma casa, a gente pulou, né, Teles? Pulou, verdade. A gente fez uma casa lá naquele primeiro lugar onde a gente viu. A gente fez um vídeo. Aquela casa, né, que ia ser a sua, da montanha e tal. A gente fez ela, ficou bonita pra cá. Dá um trabalho. Dá um trabalho. A estrutura dela tá totalmente montada. Mas a gente vai fazer o seguinte. Aquela vai ser tipo uma casa de campo, né? Sim. A gente vai pegar os cavalos de boa. A gente vai lá com vocês e mostra pra ver como é que ficou mais ou menos. E quando der. A estrutura da trajetória, né? Que isso. Na verdade, pelo que a gente tava conversando aqui, a gente tá querendo fazer uma... Pegar esse estrilho e levar até lá, né, Velos? Exatamente. Vai dar trabalho. Tem que achar muita mina, muita madeira pra fazer isso. Nossa senhora. Bota ferro no negócio. Mas eu acho que dá pra fazer. Vai ficar legal. E a gente mostra pra vocês conforme vai passando aí. E o que a gente vai conseguindo, né? Ele tem que achar uma mina também, porque a gente acha que tá lá pra baixo ali. A gente achou uma mina, não achou uma mina pra lá? Não, a gente achou duas, né? Achou duas. Duas dungeons, né? É, dungeons. Duas dungeons. A gente achou duas dungeons já. E... Essas dungeons a gente catou bastante madeira já. Catamos bastante. Todos os trilhos que a gente achou a gente catou. Exato. E tudo que tinha de item diferente também a gente catou. Então, tipo assim, a gente foi colecionando bastante coisa já ao decorrer de algum tempo. E... Que é isso aí, né, Velos? Falta agora a gente terminar, dar uma mexida aqui em alguns detalhezinhos. Tem esse lindo telhado que o Velos fez aqui também, mostrar que eu acho que... Detalhezinho que a gente não falou. Ficou bonito pra caramba. Pra carinha. Os cavalos soltaram? Ah, não. Tá com as cordas ali. Não, não, não. Tá tudo preso. Tem a parte da torre também pra mostrar pro pessoal. Ah, vamos lá de cima pra terminar, porque tá começando a ficar de noite, ó. O sol já tá se pondo e vai ficar bem bonito. Ó, muramo também, turando, né? Aí, ó. Aí vocês tão vendo, tem duas texturas, né? Tanto a minha quanto a do Teres. É, viu? Teres vai colocar uma outra também. Não sei se vai querer pegar a mesma textura que eu tô usando. Não sei, não sei. Tô ainda pesquisando texturas. Sim. Mas aí, aqui, cada uma tá de um jeito. Dá pra vocês darem uma olhadinha nos dois vídeos também. E lembrando aí, já fica aí o... Pra vocês darem um like favorito pra não, né? Não esquecer. Se vocês estiverem gostando da série e quiser que a gente continue. Sim, sim. Aí, mostrando. Cadê o Teres? Olha lá o solzão lá na... Baixando na floresta. Você não vai querer dar mão de novo agora, não, né? Não, na verdade, eu vou ficar desse lado aqui, ó. Bem longe. Aqui, ó. Dá pra vocês terem uma ideia de como é que ficou por cima. Olha que bacana. Tá bem cercadinho, muradinho, iluminadinho. Tá faltando uma iluminação ali pra baixo, na verdade. Na torre em si toda, né? Porque não sei se o bicho tá spawnando. Onde ele tá spawnando? Vou ter que adivinhar aqui agora. Ver onde que tá faltando pra poder colocar umas tochas. Porque aquela aranha que apareceu, ela não devia aparecer lá, né? Não devia aparecer. Tá meio estranho. Tá meio entrona. Mas, beleza, né? Deu pra mostrar bastante coisa. No próximo vídeo, a gente vai mostrar aqui pra galera. Ah, vamos... Até lá, acho que já deu pra gente construir lá um pedaço da mina, né? Sim. E a gente mostra um pouquinho como ficou aqui o acabamento aqui da torre. E a gente vai tentar invadir a mina, né? É, galera. Que nem a gente tava falando também. A gente não mostrou pra vocês toda a construção, né? O passo a passo. Porque a gente se empolgou. E a gente fez praticamente, tipo... Foi um sábado. Foi um sábado e um domingo. A gente pegou e construiu tudo isso aqui pra vocês, né? Foram o quê? A gente perdeu umas nove horas aqui pra fazer tudo isso, velho? Cara, eu só sei que eu fui dormir. Depois, pra construir aquela parte de madeirinha cercana e colocando as pedras, eu fui dormir quatro horas da manhã, cara. Pior. Pior. Então, é basicamente isso, galera. Basicamente isso. A gente ainda tá evoluindo. Tem bastante coisa pra tá fazendo. Temos que decidir a frente do castelo, né, velho? Se vai ficar daquele jeito. Pra onde ela vai ficar. Se a gente vai mudar. Estamos pensando ainda, decidindo ainda. Ah, e nossa casa tá pra essa direção, né, velho? Pra onde a gente tá olhando aqui, ó. Isso, ó. Não, velho. Pra frente, velho. Isso, velho. Pra frente, velho. Aqui? Isso. Eu tava aqui, você passou a virar, porra. Dessa frente aqui, a nossa casa tá pra lá. A nossa antiga casa, o chalé do que a gente demorou cinco horas pra fazer no feriado. Exatamente. A gente passando o sábado inteirinho, né, cara? Não, foi feriado inteirinho. Foi feriado, foi feriado inteirinho. A gente passou construindo lá e deu creeper. A gente quis mudar. Falou, não, vamos sim tocar pra outros biomas. E a gente deu uma distanciada boa aqui, galera. E a gente foi achando, chegou numa hora que eu falei, ah, vou dar uma volta pra ver o que a gente acha. Aí começamos a achar um monte de coisa legal. Aí no final das contas, achamos cavalo, achamos um lugar que tá cheio de árvore. Falei, ah, vamos mudar, vai. Não deu pra fazer lá, não. Mas nada que os nossos trilhos não levem nós até lá, né? Exatamente. Então vamos finalizando? Já deu, acho que, seus 10, 15 minutos de vídeo. Já vai ficando grande. O pessoal já vai estar quase saindo do vídeo já. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram até agora. Delis, se quiser deixar algumas palavras aí finais. Ah, galera, é isso aí. Lembrando aí que nossos, tanto no meu... Nossa, engasguei. Tanto no meu canal como no canal do Velos tem os nossos canais aí também. Não deixe de se inscrever, compartilhar, comentar. Principalmente comentar, galera. Comente o que vocês estão achando da série. Se vocês querem ver alguma coisa diferente. Gente, a opinião de vocês, logicamente, é sempre muito bem-vinda. E é isso aí, cara. Um abraço pra todo mundo. Então, beleza. Galera, valeu mesmo. Não deixe dar seu like no seu favorito. Grande abraço a todos. Valeu, Teles. Valeu, velho. E até a próxima, gente. Fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho